Dá camisa 10 aí pra ele porque ele merece Aê DJ K2, aê DJ Fumi Horace, é um futuro esperado Maloqueiro posturado, por elas bem começado Cartier destacou, cabelinho bem disfarçado Sempre trajado na gripe, do jeito que as patiam Na rua ela fecha a cara, se rende pra mina Ela gosta de aventura, adora viver o perigo É um pente-ralar, tinha foi um prazer fuder contigo É um pente-ralar Foi um prazer fuder contigo ila quer fazer de difícil Logo pra mim que sou exigente Vai me bloquear de tudo Mas eu sou inesquecível Quando o parque é saudade, tu vai lembrar da gente Vai me ligar, vai me mandar mensagem Falar que tá com saudade do pet Quando o parque é saudade, tu vai lembrar da gente Vai me ligar, vai me mandar mensagem Falar que tá com saudade do pet É o pet, é o pet, é o pet Vai me mandar mensagem Falar que tá com saudade do pet Com os braços tatuados e o cabelinho disfarçado De camisa de time Todo postulado elas quer se envolver comigo Por que tô enjoada? Elas quer se envolver comigo Por que tô enjoada? Eu vou te tacar E depois um forte abraço Eu vou te tacar E depois um forte abraço Eu vou te tacar E depois um forte abraço Eu vou te tacar E depois um forte abraço Eu vou te tacar E depois um forte abraço Camisa 10 aí pra ele, porque ele é melhor E aí, DJ 14 E aí, DJ 14 O coração é o futuro espelho O coração é o futuro espelho